Bem te vi calado, bem te vi cantando, bem te vi pousado, bem te vi voando, bem te vi bonito, bem te vi bacana, bem te vi no rio e em Copacabana, bem que estive lá, bem que te vejo aqui, bem no Paraná, em Paranavaí, bem te vi em Minas, bem te vi nos ares, num belo horizonte, na Raul Soares, bem te vi meu bem, te vi em Vitória, te vejo também, vivo na memória, te vi na Bahia, de São Salvador, bem te vi sambando, bem te vi amor, lá em Corumbiara, Mata do Omerê, numa língua rara, certo em Canoé, Araqueré, Unkó, 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 Sinkó, Nenheró, Ere. Bem te vi em Belém, bem te vi na Boa, bem te vi também, justo em João Pessoa, bem te vi em Goiás, bem te vi na Caiapônia, em Séries de Araguá, bem te vi Goiânia, bem te vi bem mais, fui lá em Marília, bem te vi ladrão, te vi em Brasília, onde quer que vás, onde quer que esteja, bem te vi rapaz. Sempre bem te vejo, quando bem te vi, quando bem te quero, onde já te vi, onde já espero, sempre que te ver, ainda que um minuto, pra bem te querer, bem te vi, bem te vi, que escuto.